Na Léo, você encontra uma linha completa de stents da Sirelac, que realçam os veios e protegem a madeira. O polistém é um impregnante que penetra na madeira, realçando seus veios, sem formar filme. É hidrorepelente, com ação inseticida e fungicida, e pode ser aplicado em exteriores e interiores, com fácil manutenção. Basta limpar a superfície e aplicar uma demão. Simples! Você encontra o polistém em diversas cores. É um produto versátil, com qualidade e durabilidade. Sirelac